Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita e já se inscreva se ainda não é inscrito. E a nossa leitura de hoje é no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá, minha filha? Vamos! Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procure dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Enquanto o Deus de pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestam serviços uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite, e que chamou vocês para tornarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Filha amada, filha amada. Amém. Aproveita e curta este vídeo e assista também outros vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.